Fala galera comece- Para com essa porra ai meu irmão Começou o AwayCast, galera do Brasil, você que tá ouvindo aí o canal Away aí na web. Galera, hoje temos aqui a presença ilustre, como sempre, marcante Gilbrother Away de Petrópolis, beleza, Away? Valeu, boa noite Brasil, boa noite Galáxia, boa noite mundo, boa noite atmosfera terrestre, Away, Brasil! Galera, comigo aqui também, Buta Leu Ballas, beleza? Fala, galera! Thaís Pereira, Away! Thaís, beijãozinho, 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 beijãozinho. Sendo aquela porra, hoje aqui no nosso programa. Ao lado da Thaís ali, o nosso Diego Raticani, nosso administrador. Porra, galera, satisfação, certo, tá com todos vocês, crema bom, porra do meu brother, meu mestre, porra, o cara mais forte do universo. O Gilbrother, por favor, acaba de parla! Aê, galera! O cara é foda mesmo, cala a boca aí, barroza, porra! Vim comigo, Alexandre Barroso, nosso inorgue! Fala aí, galera, beleza? Matheusinho, como é que tá aí, galera? Beleza, tudo bem contigo? Como é que foi a noite? Tá dormindo bem? Tá com uma cara descansada aí, tô virado aí, tá bravo aí. Gil, acho que esse cara vai ser prostituta aí. É um viado? Como é que é? Tu virou um viado, velho? Não, eu virei viado, meu irmão. Ai! Para terminar de apresentar a galera, tenho aqui o José Ricardo Bach. Beleza, Ricadão? Beleza, tranquilo. Tá aí, cara. Tamo junto. Tamo junto aí. Falando de ano. Apareceu, Ricardo. Parar com essa reataque aí, porra. Isso aí, Away. O negócio é o seguinte, Away. AwayCast de hoje, nós vamos falar sobre cinema. Eu acho que o cinema é uma coisa marcante na vida de todo brasileiro, na vida de todas as pessoas aqui do canal, Away. E eu quero saber o que vocês acham do cinema mundial hoje, como tá o cinema, o que vocês têm pensado. Vamos falar um pouco do cinema atual, o cinema do passado, os filmes que marcaram. Away, de cara, eu vou te perguntar, tem algum filme que marcou a sua vida, Away? Porra, marcou muito. Os anos 70, né, os anos 60, 70, porra, eram os filmes que eu gostava muito de ver cinema, de pegar e ver os programas de televisão, porra, eram os filmes de fato verídicos, morro, cara. Era um filme que não tinha tanto efeito de produção igual tem hoje, morro. Era mais história, né, o que? Era mais história, morro. Porra, hoje tu vai ver um filme, tudo mentira, tudo mentira, aquele que nem existe, cara. Porra, não fiz, não. Aí depois eu parei de ver cinema. Eu posso ir ver um filme, porra, ir ver um filme de... Alô, alô, de 80. Alô, que menina? Ou, não me interrompa, por favor. Ou, não me interrompa, não, eu tô falando de cinema. Desculpa aí, né. Porra, desculpa, tá quase errado de novo, mano. Isso aí, tá falando de novo, que eu achei que eu tô com 20 segundos. Mas eu me diz aí, Away, tem algum filme que marcou a tua vida, tu lembra o filme? Ah, tem, 047, 047. É, 047, é, não tem mentira, não é mentira. É, matiz, ué, porra, Avaí e 50 anos. Avaí e 50 anos. Você só foi contada, você foi contada, será, o velho, é, o velho. É, o velho, é, o velho, é, o velho. É, o velho, é, o velho, é, o velho. Olha, porra, porra. Ae, o velho esse filme aí tem mais filmes. Eu falei nesses filmes tem, Bang Bang, tinha Climity, Climity com Tennis Will, moro? O Tennis Will? Eu tô te perguntando, não foi? Eu não vi essa época, você fez uma época. Eu fecho a culpa pra falar comigo. Aqui, porra, tinha Sabata, moro? Porra, tinha Bonanza, moro? Tinha Sabata, tinha um homem chamado Sabata, moro? Tinha... Bonanza? Termina esse cara... Ô Gil, só pra terminar aqui, deixa eu te perguntar aqui. Hoje tá cheio de vacinão aqui. Só pra terminar aqui, só pra te perguntar aqui. Hoje em dia, você falou o filme do seu passado aí. Hoje em dia! Tem algum filme hoje que te atrai? Ah, hoje, o filme pra me atrair, moro? Porra, cara. Não pode ser uma mentira. Não pode ser uma mentira, tem que ser, moro? Porra, um fato real, moro? O fato que houve, e que aconteceu, né? Tipo aquele dois dois dois. E aquilo virou livro, aquilo virou, moro, cara, documentário, moro? E aquilo foi uma coisa impressionante. Porra, investigando... Agora, guerra na vida dela. Que graça tem, o que graça tem ali, cara. O que eu tô aprendendo ali? Eu tô vendo uma coisa que não existe, maluco. Tu vai enganar o diabo? Não, mas tem uma programação boa. Porra, eu já me amarro mais em um documentário aqui. Documentário? Porra! É uma natureza, moro, cara. Eu, quando viajei pelos quatro cantos, todo mundo moro. Porra, além de casa tem quatro cabeças de tubarão branco, moro. Porra, eu tô caceica lá, vida. Como é que foi que tu viajou o mundo aí? Como é que foi que tu viajou o mundo aí? Como é que foi que tu viajou o mundo aí? Como é que foi que tu viajou o mundo aí? Porque assim, fez zero maldiado de motocicleta. Também um filme de cinema americano e sul-americano e tal. Isso aí, conta a história do Che Guevara. Fugiu contar a história do Gil Brother, sei lá, diário. O Che Guevara também é uma impressionante isso. Eu gosto de ver que gira filme, né? Mas é um fato real. É uma coisa que o outro, moro. Não é uma mentira, não. Pô, a gente pode ter os personagens irreal dali e já morreram. Mas o cara tá fazendo aquele personagem como se fosse um verdadeiro dono da situação. Aí eu acho legal. É o Ricardo Gustavo do Quente Vara. Qual é a historinha, Gil? A piadinha que o cidadão vem contar na mesa de cobrar vacinação? Olha só. O Che Guevara, o Hitler. O quê? O Hitler. O talentoso Hitler. O Hitler era de uma família de malucos. Ele mandou a primeira vítima dele pro hospital. Foi a prima dele, moro, cara. A maluca, moro. E nos hospitais dele, moro. Quando chegava na zero hora, ele botava o caminhão parado e botava a mangueira de gás. E matava os pacientes todos. Falava que os pacientes eram inúteis pra não ver nada. Já viu? Já viu? Já viu. É do holocausto? Mas esse do holocausto eu já vi. Eu já vi. Eu já vi que era sanguário. É, é, é. Você já viu aquele papilão? O papilão é outra coisa. Vai tomando porra, vacilão. Porra, papilão é... É sério, Gil. Papilão? Fugiu da prisão americana. Exatamente. A história do... O cara que foi criado lá. O campo de Walsbich. Tu tinha que te botar no campo de Walsbich. Porra, esse campo aí. Esse campo... Como é que é o nome, Gil? No campo de Walsbich. Esse é isso lá. Esse é o campo de Walsbich. O Mengeli matava pra caralho que foi preso aqui no Brasil. Isso aí. Porra, tinha a Fombral. A Fombral era que fazia bomba poderosa pro Hitler, moro, cara. Porra. E tinha também os campos de concentração de Walsbich. Walsbich, moro, porra. Então, aí, ali, eles esparramavam ali. Ali só se levantava quem... Eles esparramavam os judeus todos ali. Ele queria uma raça só. A Olga foi pra lá, né? É. E esse campo de concentração aí... Tinha muitas seleções que se concentravam lá? Isso tornava injeção de tinta, maluco. Injeção de água. Eles abriam aquele buraco assim, grandão, tratou e empurrava... Ele queria uma raça só. Só deles, só. Fazia montanha de pessoas, né? Outro filme ligado a isso aí. A gente tava vestindo, né? Só quem tava na vista que se levava lá. Uma massaque que já teve na humanidade foi o Hitler. E o segundo Bin Laden. Salvou, ué. E o segundo Bin Laden. Mas Barack Obama decapitou o pescoço dele, mano. Deixa eu perguntar pro garoto aqui. Ô... Guttom. Diz pra mim. Qual o melhor filme que você já viu? Nunca mais. Isso aí. Isso aí. Qual o melhor filme que você já viu, Guttom? Princesa Xuxa é um malandro. É engraçado. Não real essa cor. O gosto do Senhor dos Anéis. O gosto de Bota pro Futuro. É uma parada gentil. É uma coisa bem. Inclusive, 12 de novembro aí foi o dia que... Fim volta do passado, né? Pô, quer ver um filme bom que eu vou falar pra vocês? Que marcou na infância? Eu gostaria de ver. É T. Você já viu? É T, Júlio? É T. É Chupacabra. Não é T do Steven Spielberg? Chupacabra é foda. Um de Alien que eu gostei de ver é o Contatos do Quarto Grau. Muito bom e assustador. Também não. Também não. Você gostaria de ver Chupacabra? Eu já tive contato com o Tibalão Edvaldinho. Ah, o Tibalão Edvaldinho. Contatos de Quarto Grau. Na Vila Grau, contatos muito sinistros. O Tibalão Edvaldinho. O Tibalão Edvaldinho. O Tibalão Edvaldinho. O Tibalão Edvaldinho. Mas... Você tem que conhecer esse que é? É o... O Chupacabra. Tem uma rua aqui perto aqui, Gil, que tem muito é Chupacobra. O quê? Tem uma rua aqui perto aqui que tem muito é Chupacobra. É. Mas aí dizem que é nesse planeta... Ela tá sabendo muito dessa rua, né? Ih, tá se complicando aí. A cara tá trazendo à tona aí repelações bombásticas. São lições, sonhos de liberdade. Sonhos de liberdade. Meu filme tá bonito. Meu filme clássico. Burrou muito longe, não. A espera de humilhar. A espera de humilhar. Morreu, né? O cara que fez. Morreu na cadeira elétrica. Deixa eu perguntar pra Thaís aqui. Thaís, olha só. Fala pra gente um filme que você acha, assim, top de linha. Um dos meus preferidos é Exterminador do Futuro. Um dos meus. Um dos meus. Um dos meus. Um dos meus. A vida é bela. A vida é bela. Eu gostei. A vida é bela. A vida é bela. A vida é bela eu gostei. Nacional, porra de hum. Porra do maçalismo, porra do vacilo. Isso aí. Ganhou, ganhou, ganhou o Oscar lá. Ganhou o Oscar lá. Ganhou tudo. O Brasil vai fazer um filme. O Brasil, morreu, é o maior ponto pra fazer filme, morreu. O Brasil ganha só Oscar. Oscar não adianta. Ganhar Oscar. Não é ganhar Oscar. Porra, o Brasil, ele quer fazer um filme de violência. De tiro. De paverna. De malandragem. Isso não é um filme. Todos conhecem o nosso país. Como é que o pessoal vai dar voto pra um filme de violência, sabendo que na semana não faz violência? Vai votar sério pra um filme nosso. Todos os filmes que nós quisermos, nós somos taxados. Por isso que eu gosto do Oscar. Olha lá, a Itália não fez um filme sem nada, sem nada. A TV dela. O que ele tem aí no filme? O que ele tem um disco? O que ele tem? Tem tiro? Um monte de gente armada. Um monte de pavela. Porra. A nossa se passa em cada guerra, porra. Todos os filmes que nós quisermos. Nós vamos, tá? Nós não vamos ser votados. Aí, sabe o que é que? Um batom e outro pai. Joga os nossos filmes pra Itália. É, pra ganhar o Oscar. Pra ganhar um tal de pico de ouro. Pra ganhar um tal de... Nós nunca chegamos no Oscar. Nem pra ganhar um... Agora, faz um filme. Um filme de amor. Um filme de amor. Um filme de amor. Um filme, irmão. Isso aí no Brasil é bom. E tal. Não pode falar que... É bom nada. Mas vocês não vivem isso. Não vivem... Não vivem isso. O país não vivem isso. Ele tá falando de outro tipo de amor. Ele tá falando de um filme de amor aí. Brasileirinha... Ele tá falando de outro tipo de amor. Não, não. Isso é pornografia. Isso é coisas eróticas. Agora eu tô falando de coisa séria. Vai de um filme. Vai de um filme. Vai de um filme que envolve criança. Envove criança. Envove velho. Envove jovem. Envove cachorro. Envove galinha. Envove... Envove... Envove a porra toda. No filme. Mas é um filme sério. Falou em filme de velho, Gil. Eu não lembrei de um filme. Agora tu tá falando de filme de foda, já sabe? E tu gosta de filme de sexo? Tu quer ver o que? Fala. Filme de sexo. Eu não sei. Tu quer ver sexo? Eu te falo do filme de marco a minha infância. Você que é de sexo? Você quer saber um filme de marco a minha infância? Fala. Os Sete Gatinhos. Marcou a minha infância. Tu quer ver sexo? Tu quer ver sexo? Eu quero ver sexo. Só sei a minha filha. Foda, filho. Vou parar com essa foto. Aqui, Gil. Já viu cocum? Essa história é muito doida. Vem sair feliz. Vocês colocam um monte de ovos numa piscina. Aí os velhinhos mergulham na piscina. Sai igual os jovens. Fazer um cambalhote. Vem 70 anos e fica grávida, Gil. Aí descobre que o ovinho lá tem um monte de ETzinho dentro no final. Fica todo mundo feliz. Tu gosta de ver filme de sexo? Também, né? Gosta, né? Não falei porra nenhuma. Tu gosta de ficar vendo a frente de homem e tá na você? Por que que não grava você comendo a tua... Vai te tomar no cu, tá, cara? Porra, não falei nada. O cara, eu fico irritado com essa porra contigo, hein, cara. Esse negócio de porra erótica. Isso aí, isso aí. Eu fico irritado mesmo. Fico encardido. Fico com febre de rato. Eu fico mesmo, cara. Eu fico nojento quando, porra, ficar falando dessas coisas aqui. Vocês viram Avatar? Vocês gostaram de Avatar? Aí, isso aí. Aí, agora... Muito efeito e pouca história. Pô, achei Avatar um filme de... Assim, de efeito também com pouca história. História e tristeza. Gostei. Achei um filme de Avatar. Achei um filme de Avatar. Achei um filme de videogame. É bem louco, cara. É, é um filme de videogame. É um roteiro típico de videogame. É isso aí. Hoje em dia tem muito isso. Os roteiros fazem um jogo e não dá certo, eles vêm no filme. Pode ver. Pô, o filme é muito bom também. É o Benur. Aquele que entrou foi dentro do teu... Benur? Ah, não. Benur, tá vendo? Olha, eu tô falando no filme sério. Eu quero o cara me falar de saber a cara, cara. É, é, é... Sacanagem, né? É, é... Tá, demais. Ele já chegou de frescurinha hoje, tu viu? Hoje ele já chegou de viadagem, né? Hoje, né? Tu viu? Viu? A mola sentou e já foi lá no... Manu, ó, eu tô desconcado de você, hein? Ó, eu vou te deixar na porrada, hein? Mas e os bastidores de filme? O que que tu acha aí dessa sacanagem toda entre os atores, os grandes artistas aí? O pessoal tudo não tem atenção da nada. Eu ainda não vi grandes artistas de televisão aqui no Brasil. Eu não vi... Ninguém trazia um Oscar pra... Ninguém brasileiro vim trazer um Oscar. Ganhar um Oscar, ganhar dois, ganhar três... Também nunca vi também música brasileira e lá fora ganhar música lá, disputar mesmo lá com os férias americanas lá. Também nunca vi essa porra, morô. Mas fala de boa em Nova York fazer show, vai fazer show em boate de sétima categoria, morô, cara. Eu nunca vi porra nenhuma. Vossa nota, vossa nota é respeitada. Eu não posso falar de nada de artista brasileiro. Eu não sei quem concorda comigo. Agora você é um grande artista. Você fez uma grande produção. Nossa, aí, que uma mega produção. Envolveu tanta gente. Gastou tanto. Você ganhou algum Oscar, hein? Ganhou porra nenhuma. Eu tenho um bocado contigo. Que no Brasil a galera valenta pra fazer filme nessa porra nenhuma. Não ganha porra de Oscar nenhuma. Quem sabe a vida de Gilbrother quando for feita no cinema não vai trazer o Oscar no Brasil. A vida de Gilbrother. Olha, eu tô sentindo que o primeiro filme que vai trazer o Oscar pro Brasil é a vida de Gilbrother, hein? Eu tô sentindo isso. Porra, cara, ó. Se um dia acontecer isso, cara, porra, porra. Tem que ganhar o Oscar pro Brasil. Rapidinho, gente, uma pausa aqui. Esse é o rei do mundo. O que que tu fala se tu sobe naquele palco no meio de tantas celebridades norte-americanas pra receber uma estatueta do Oscar? Qual vai ser o teu discurso? Fala aqui agora pros nossos ouvintes como vai ser o teu discurso. Boa noite. Não, 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 pera aí. Eu quero ouvir o discurso em inglês. Ah, ah, não. Em inglês não. Não, vai ter intérprete lá. Pode falar uma palavra ou outra em inglês, mas pera aí. Vamos supor, te dei a estatueta aqui ó. Ganhou a estatueta e teu microfone na tua frente. O que 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 tu vai falar agora? Gilbrother? Obrigado. E o melhor. E o melhor. E o melhor. E o melhor. E o Oscar. Gilbrother. E... Obrigado. O primeiro o Oscar brasileiro que entregue nas mãos. Tua oi de pedrófone. E oi, oi, oi. O negócio é tão feio. Ó, sem fazer o Oscar. Eu quero que todo mundo participe do meu Oscar, tá? Não é o Oscar pra ficar guardado em porra tipo de creme nenhuma, não, tá? Tem que passar o Oscar no caminhão dos bombeiros, mas sem eu, tá? Só o Oscar ali em cima só, tá? Eu sou foda, tá? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai passar ali em quantidade de treino aberto, não, mano. E outra coisa aqui, oi. Só passar o Oscar. Outra coisa, oi. Tem um Oscar que você vai trazer. Todo fã que estiver inscrito no canal Away vai ficar um dia com o Oscar na sua cara. Porra. Que porra. Vai virar a gijinha, né? Ah, esse meu futuro é o futuro. Esse meu futuro é o futuro. Normalmente. Acontecer isso, meus fãs vão poder passar um dia comigo junto com o meu Oscar, mano. É isso, porra. Quero subir aquele cartete vermelho. Vai com uma produção muito foda, tá? Tem um problema acontecendo. Tô lembrando aqui agora. Filmes de terror. Filmes de terror. A gente tá falando de cinema aqui, mas ninguém falou de filmes de terror. Alfred Vittkor. Alfred Vittkor. Alfred Vittkor. Alfred Vittkor. Esse é foda. Alfred Vittkor. Eu me amarrava nos filmes de terror dele, mano, cara. Ele era um cara, um cara mesmo que era, porra, o mestre de suspense. Ele fazia parte moral do filme. Ele está ali. Invita ele. Ele parece até um pouco com ele, né? Jack. 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 Jack twisted. Jack ! A múmia. A múmia também, exorcista, eu gosto muito disso, exorcista. Fred e Jason, Poltergeist, Poltergeist, lembra da Caroline? Sim, é para mim Caroline. Ô Thaís, da presença feminina. Thaís, qual é o filme que tu mais se amarrou nos 18 anos de tempo aí? De terror. Não, de terror, como suspense, como violência, como romantismo. O primeiro foi Poltergeist. E aí, um dos melhores que eu gosto é... The Lockdown. The Lockdown de série, né? Mas tem aquele... Os Sete Pecados Capitais, não é bem terror, mas é um suspense. Sério? Sério. Eu vou falar um filme aqui de terror pra vocês, que eu achei sinistro. O Chamada. Eu achei sinistro, graças. Eu te mandei no que fez ela agora, porra. Onde é que era que fez ela? O filme, Thaís? Lá na... Na porra... Tailândia. Tailândia. O filme de terror muito foda. Os Espíritos, brother. Que aí o cara tira uma foto, o cara é fotógrafo, os espíritos aparecem nas fotos e vai matar ele mesmo. Você não viu esse filme da Tailândia? Não. Porra, ninguém viu, caralho. Tá pra tu ver. Filme bom pra caralho. O melhor filme de terror que eu já vi que mais me bolou. Como é que ela viu esse filme? Espíritos. Espíritos. Aí, oi. Sumi pra ver no fim de semana chuvoso quando tá isso ali. Galera do Brasil, indicação aí do nosso querido Radchon e o Espíritos. Vai bolar pra mim. Vai chorar pra caralho de terror também deles. Tá fudido. Eu me amarrava no Jacques Custor. Pula, o Jacques Custor era muito foda. Não, eu acho que não pegou muito os episódios dele. Não, o Jacques Custor ele ia pro mesmo. É, aquele é um homem muito foda. Aquele é homem mesmo, aquele cara, cara. Corou muito foda ele mesmo, moro. Explorou os mares dos quatro cantos do mundo. Todos os oceanos. E ainda explorou a Amazônia ainda, moro. Os rios nossos, moro. Aí eu venho amarra viver, moro, cara. Ele que descobriu o tubarão meio foco. Então, ele que descobriu, moro. Naquela época era uma espécie. O tubarão galhada, moro que está do meu lado aqui, do meu lado, o tubarão galhada. O tubarão galhada, o tubarão fisco aí. O tubarão aspirador. O tubarão galhada, o tubarão leitoa. O tubarão foca. Aí o tubarão foca. O tubarão foca, aquele ali, ó. É fácil ver de enquanto só. Porra. Tá rindo pra mim ou tá rindo de mim? Tá rindo com você, moro. Ótua merda. Aí, aí, cara. Tu veio de onde, moro? Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Parece que a gente ficou um pouco nervoso, tá? A gente ainda não começou a falar de rock, balboas, etc. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ver filme, você faz igual todo mundo. Estoura uma pipoquinha, senta no sofá e tal. Eu adoro pipoca. Hein, Ju? Você come pipoca também? Eu gosto de pipoca. Uma pipoca numa sala, vendo documentário, vendo filme, comendo uma pipoca, moro. Porra, porra. Porra. Isso, um chapalato. Amedinho, um toad, moro. Porra, cara. Isso também faz parte também do cinema, moro. E nesse frio também. Um achocolatado também, moro. Porra, bem legal, moro. Uma gata bem gostosa mesmo. Bem quezulha, moro. Acho que o resmex. Moro. Tô, vai tomando tudo. Tô, porra, médico. Tô, lá. Eu tô falando de prazer da carne. Eu sou uma seta de cocô. De caralho. Aqui, o negócio seguinte, moro. Todos esses filmes que vocês falaram aí marcaram época. E a evolução, Gil, da Tecnologia? Antes era o VHS. Aí depois saiu o DVD. Agora tá entrando aí. Entrou o HD, DVD e o Blu-ray. Aí o Blu-ray venceu. Né? O que que vem depois? O que que vai acontecer? O que que tá acontecendo? Agora eu não sei qual é. Mas as tecnologias que o homem vai inventar, moro, cara. Mas o homem tá muito preocupado em tecnologia. Mas não tá preocupado em proteger o planeta. É, olha. Todos os ataques que pode vir de repente, né? Pra acabar nessa burra toda. Lá em Friburgo tá caindo tudo de novo. Então, cara. Ele... Ele... O homem é burro, cara. O homem tá fazendo uma coisa, cara. Que ele não tá prevendo que... Que... Se não preservar o planeta, cara. A gente pode ter um ataque nas redes elétricas, moro? Porra, que vai paralisar... Vai ficar no breu, cara. Ele tem que parar e pensar antes de fazer isso, cara. Porra. Tem que primeiro ele... Ele proteger o planeta. O planeta com essas tecnologias todas. Moro. Tudo ligado na energia. É muita carga, Malucio. Muita carga. E com esse recado aí do Gil, né? Pra galera se preocupar com o planeta. Eu vou terminar esse waycast de hoje. E vou pedir, antes de a gente terminar, pra cada um de nós Indicar um filme pros nossos ouvintes aí. Eu vou começar. Eu indico pra galera ver o Big Fish. Peixe Grande. É um filme que eu gostei muito. Acho que vale a pena ver. Muito Neobauro. Eu indico o Contax de 4º grau. Aoi, indica um filme pra galera aí. Aí, ó. Melhor filme pra se ver. 20 mil lego assim do marinho. Boa, oi. Boa, oi. Boa, oi. Júlio Verde. Thaís, indica um filme pra galera. Eu indico um de romance íntimo e pessoal. Muito bom. Muito bom. Um romance. Mas é bom pra quem gosta de ver namorado, namorada em casa. Vale a pena. Diego, a gente olha. Cara, eu vou indicar uma animação muito foda. Acho que é a melhor animação que existe. Na minha opinião foi feita em 89, brother. Olha a antiga. Você viu até hoje. Comparar com as que são feitas hoje. Ela ainda dá banho em muitas. Não é 3D, é 2D. É Akira. Sensacional. Filme japonês. Quem puder assiste, assiste. Boa. Fala, Ricardo. Marcos. Bom, eu vou indicar um nacional então. Bem divertido pro pessoal relaxar. É o Alto da Compadecida. A história do Alianos Passouro. Muito bom. Eu sei que foi assim. É assim. E pra finalizar, que é o Alexandre Barroso. Indica um filme aí pra galera. Cara, um filme que eu gostei muito e eu acho que vale a pena assistir. Que é uma bela história. Marley e Eu. Boa. Boa. Não é esperado do Barroso. Boa, Barroso. Vai bate para o Barroso. Você tá bem enfiado desse maneiro. Mas tudo bem. Coitado. Então, galera. Vamos ficar aqui com essa webcast. Deixa eu... Eu vou tranquilo. Isso aí. Antes de eu tomar no cu tranquilo aí. Ricardo Marcos, manda a letra aí. Pois é, galera. Loja Virtual Luar. Grandes promoções. Novos produtos. Aproveita aí o Natal que tá chegando. Amigo oculto da empresa. Essas coisas todas. Ou inimigo oculto que vem entender. Mas vai lá na loja. Dá um valor aí pro Gil. Pra galera aí do canal Away. Quanta lá com as promoções. Que tá tudo 100% com a loja. Qual é a diferença da loja? www.awayforever.com.br www.away4ever.com.br É isso aí, galera. Vocês acessem o canal Away também. Inscrevam-se no canal Away. E também lá no YouTube. Acessem nossos vídeos. Deem favoritos. Deem like. Gostem dos nossos vídeos. Compartilhem. Espalhem nas redes sociais. E tamo junto, Away. Mano. Away. Away. Entra nas nossas lojas. E compra um look. Que é sensacional. O canal away.com.br Diversão pra valer. Entre nas nossas lojas. E compra um look bonito. E lindo. E charmoso. Pra você. Pra calcionar. Tchau. Com a camisa do Away. Forever. É isso aí, galera. Fim de papo. Você que é minha festa. Também minha pinta. É isso aí. Fim de papo.